Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias do último hoje no Tecmundo desse ano. Robôs sabem pousar sozinho, Samsung faz grande atualização, LG anuncia câmera pequenina para celulares e muito mais. Agora deixa o like, amigão, para a gente se despedir junto de 2022 e bora para as notícias. Nos dois últimos meses, a Samsung já atualizou cerca de 52 dispositivos da linha Galaxy entre celulares e tablets para o novo Android 13, o One UI 5. A informação foi destacada pela marca na quarta, como sendo a atualização de sistema operacional mais rápida até agora. Além de ressaltar dispositivos Galaxy que já foram atualizados para a nova versão do sistema operacional, a marca prometeu aumentar a lista muito em breve. Nas próximas semanas, mais usuários da Samsung podem esperar receber a atualização, dizem comunicados, citando ainda dispositivos e tablets mais antigos. Segundo a empresa, o lançamento global do Android 13 com o One UI 5 visa concluir o envio do software para todos os dispositivos qualificados até o fim do ano. O Android 13 foi lançado oficialmente pelo Google em agosto deste ano. Com o lançamento, a Samsung destaca a otimização do software, conectividade e personalização do sistema, além de novos recursos. São citadas ainda novidades de criação de rotinas, multitarefa, funções de câmera e outros aprimoramentos. Sem citar quais modelos serão atualizados posteriormente, além de suas respectivas datas, a Samsung confirmou os aparelhos que já foram atualizados para o Android 13. Entre eles, destacam-se as novas linhas de produtos e modelos intermediários. Confira a lista completa no site do Tecmundo aqui embaixo. E a ofertinha de hoje é o teclado gamer Corsair K63 com 25% de desconto. Você encontra ele aqui embaixo ou no QR Code em cima. O iPhone 14 Pro não chegou ao público do jeito que a Apple queria. A empresa planejava atualizar os recursos gráficos da linha, mas se viu obrigada a deixar os planos de GPU nova de lado já no final do desenvolvimento. Os problemas foram destacados pelo The Information. Segundo a publicação, os engenheiros da companhia queriam adicionar recursos como ray tracing e que acabaram consumindo mais energia do que a Apple esperava, com base em simulações de software. Assim, a vida útil da bateria foi prejudicada esquentando o smartphone. Como a Apple descobriu o erro no final do desenvolvimento, ela teve que basear o processador gráfico em sua linha iPhone 14 Pro, que alimenta a interface do usuário, do telefone, jogos e tudo mais visível em sua tela, em grande parte no design do chip que entrou no último modelo do iPhone do ano. Destaca o site. A Apple precisou correr para reverter a GPU para o chip A15 Bionic, usado na linha iPhone 13. É por isso que o iPhone 14 Pro tem apenas melhorias pequenas no desempenho gráfico. Mesmo com a Samsung reajustando em apenas 2% o ASP, ou preço médio de venda, do seu flagship Galaxy S22, as vendas não atingiram a meta pretendida pela sul-coreana. De acordo com analistas, a empresa ainda corre o risco de perder seu status de marca premium no exterior, pois o modelo mais vendido no ano foi o baratinho Galaxy A12. Reajustados por um ASP de 2% contra os 7% aplicados pela Apple em seus modelos, as vendas de dobráveis também não atingiram as metas esperadas nos Estados Unidos. O pior é que as perspectivas para o período de férias continuam sombrias. A meta de venda da Samsung Electronics é de 30 milhões de S22 antes do lançamento da linha S23, previsto para a segunda quinzena de fevereiro de 2023. Dessa forma, mesmo que o interesse nos dobráveis e flip e z-fold permaneça alto em nível global, o fraco desempenho do carro-chefe da marca está impactando negativamente os resultados da fabricante. A mídia sul-coreana aponta para uma queda de receita na ordem de 4%, embora a participação nas vendas globais de smartphones apresente uma redução de somente 0,2%. A LG pode ter deixado a fabricação de smartphones, mas a marca segue oferecendo partes para o segmento. Pouco antes da virada do ano, a empresa deu um pequeno teaser do que será o novo módulo de câmera do seu braço produtor de componentes e sensores LG Inotec. O módulo promete uma lente teleobjetiva com verdadeiro zoom óptico de até 9x, mas reduzindo a saliência da câmera e mantendo a qualidade. Segundo a marca sul-coreana, será possível usar toda a capacidade de zoom durante filmagens. Por tudo acontecer no módulo único, a LG afirma que o tamanho pode ser reduzido, simplificando o design do smartphone dos fabricantes que adotam o LG Inotec. A mudança principal é para aparelhos que usam zoom híbrido, a combinação do digital que reduz a qualidade da imagem e do óptico. A LG deu o aperitivo a uma semana da SES 2023. O evento do ano que vem acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de corte vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no canal que está linkado aqui embaixo. Pesquisadores criaram uma garra que permite que ornitópteros possam empoleirar de forma autônoma em galhos, assim como os pássaros. Os resultados do estudo foram publicados na revista Science Communications. Os ornitópteros são máquinas bioinspiradas em pássaros, que batem as asas para conseguir propulsão e planeio. Apesar de conseguirem simular o modo de voo das naves, uma coisa ainda era limite, o pouso. Mas graças à parceria entre a EPFL, que é a Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, e a Universidade de Sevilha, na Espanha, esse impasse começou a ter solução. Por enquanto, os testes foram realizados apenas em laboratório devido à necessidade de monitoramento para a correção de falhas. Mas, com o sucesso das tentativas, os pesquisadores estão animados com os possíveis usos dos ornitópteros, que podem ser desde a coleta de amostras em locais de difícil acesso humano até o aumento da autonomia de voo, já que pousados, os robôs podem recarregar com energia solar. E aconteceu na História da Tecnologia. No dia 28 de dezembro de 1895, a primeira exibição de filme projetado do mundo aconteceu em Paris, na França. O Teatro Improvisados, ou Cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière, um dos primeiros projetores de filmes da história. 33 pessoas compareceram ao preço de entrada de um franco para cada um ver 10 filmes de cerca de 50 segundos. E esse foi o último programa de 2022. Se você gostou e está sempre aqui com a gente, deixa um valeu demais aí embaixo para apoiar o nosso trabalho. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Lembrando que o Hoje no Tecmundo volta só na segunda-feira que vem. Então são poucos dias sem o Hoje, mas tem mais vídeos que vão entrar no canal. Então fica ligado. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e eu te vejo na segunda-feira que vem. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. Um abração. Tchau, tchau.